Deus pode fazer do nada tudo. É lindo porque o povo tinha desistido da ação de Deus. Eles foram pra Babilônia, ficaram 70 anos na Babilônia. Velho, 70 anos, o cara, tipo assim, não tem mais jeito. Não aconteceu 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, esquece. O profeta Ezequiel tava nessa. Deus pega Ezequiel e leva ele em Ezequiel 37 e fala, vem cá. Deus leva Ezequiel ao vale dos ossos secos. A Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos é que você pisa e já esfacela. E aí Deus pega e fala assim, profetiza os ossos, falem que eles se juntem. E começa malando o tíbia, pá, femo, começa a juntar os ossos todos. Aí fica aquele esqueleto, fica aquele monte de exército. Aí Deus fala pra ele assim, agora sopra. Ele sopra o sopro de vida e aqueles esqueletos tomaram forma e viraram pessoas, numa visão que Deus deu a Ezequiel, tá gente? Então, aí ele viu tudo aquilo e Deus falou, você viu o que eu fiz? Você acha que eu não posso fazer isso pelo meu povo? Você não acha que eu posso soprar sobre eles um sopro de vida? E ele disse, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Sabe o que é problema? Muitas pessoas têm sonhos mortos, sonhos enterrados, que estão numa sepultura. Você tem, acha que não vai ser mais feliz, o seu casamento não tem jeito, a minha vida não resolve. Deus hoje vai tirar você dessa sepultura, vai tirar você e trazer você de volta para os braços dele. Isso é coisa que só Deus pode fazer por você. Amanhã tem mais.